Hoje estamos iniciando uma série e eu gostaria de convidar você a já se preparar porque nos próximos sábados nós estaremos dando sequência a essa série chamada Infectados e Agora. Aproveitando todo esse contexto que estamos vivendo, nós vamos falar um pouquinho também daquilo que a Bíblia fala sobre a infecção de um vírus terrível e ao mesmo tempo tratamento, a vacina e a cura. Então se prepare aí, pegue a sua Bíblia, eu quero saudar a todos que estão nos assistindo, agradeço muito a você que está aí compartilhando com seus amigos que estão sem esperança, talvez aí procurando uma mensagem de conforto, é isso aí, compartilhe o link porque o objetivo nosso aqui é estudarmos a Bíblia, adorarmos ao nosso Deus e com certeza levar mensagem de esperança e de conforto às pessoas que não têm esperança nesse momento. Pois bem, eu gostaria que você parasse para pensar um pouquinho num vírus que a Bíblia fala, um vírus que é muito mais terrível do que esse que nós estamos convivendo. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, nós vamos estudar o texto principal de Romanos, mas antes eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Apocalipse, o último livro da Bíblia, é isso mesmo. Você que está aí sentado na sala, você está aí no quarto, quem sabe deitado, aí na cozinha, quem sabe já preparando o alimento, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia agora, vamos acompanhar o que a Bíblia nos fala, Apocalipse capítulo 12, o capítulo 12 verso 7, ele fala algo interessante e eu quero ler aqui com vocês nesse momento, que diz assim, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. bem, aonde começou é a infecção no universo, a Bíblia fala de que um anjo foi infectado no céu, o seu coração ficou infectado com um vírus terrível, a gente sabe que o vírus da Covid-19, ela na realidade esse vírus pode ser, você pode se contagiar com aperto de mão, quem sabe com a saliva, quem sabe numa superfície que não foi bem limpa, isso é uma verdade, só que esse vírus que a Bíblia fala é muito mais terrível, porque de acordo com o Salmo 51 verso 5, diz que nós já nascemos com ele e o salmista diz que em pecado me concebeu minha mãe e eu gostaria que você parasse para pensar um pouquinho sobre esse vírus, o texto aqui de Apocalipse capítulo 12 diz que houve uma guerra e quando a gente fala de guerra, a gente lembra muitas vezes, não é, de metralhadora, de arma, a gente lembra quem sabe de canhão, lembra de um monte de coisas, pessoas machucadas e algumas até mortas, mas a guerra que a Bíblia está falando aqui não é uma guerra como essa, a palavra polemos aqui que foi dito, houve peleja no céu no grego significa uma guerra ideológica, ou seja, houve uma dúvida que foi semeada no céu por um anjo, esse anjo foi contaminado por esse vírus e esse vírus agora começou a contagiar outros anjos e o próprio capítulo 12 diz que uma terça parte desses anjos foi contaminada a tal ponto de serem expulsos do céu e esse vírus é tão terrível porque ele não é pego num aperto de mão ou numa gotícula de saliva, como já disse, você e eu nascemos e na realidade o grande mistério desse vírus é de que no caso desse anjo não sabemos como isso aconteceu, porque ele não nasceu assim diferente de nós, seres humanos que já nascemos com esse vírus, interessante que agora ele começou a contagiar outros anjos e esse vírus foi contagiando um anjo aqui, outro ali e na realidade o centro desse contágio tem a ver com a adoração, ele gostaria de ser como Deus, o livro de Ezequiel 28 diz que ele queria estar acima do trono de Deus, Isaías 14 fala a mesma coisa, ele queria ser como Deus e interessante de que esse vírus ele é tão terrível que ele vai contagiando de maneira silenciosa, não é assim com o vírus que nós estamos vivenciando agora, é contagioso e é silencioso, mas nesse caso é muito mais terrível, o vírus que contagiou esse anjo no céu, ele toma proporções enormes ao ponto de Deus dizer assim, não dá mais para você ficar aqui, porque no céu e esse vírus não há como combinar e você vai ter que ser expulso e a Bíblia diz que ele foi expulso e começou agora a ter espaço em outros planetas, não conseguiu entrar, infelizmente entrou no nosso planeta. Eu gostaria queridos amigos que você parasse para pensar um pouquinho na coisa terrível que é ser contaminado por esse vírus que se chama pecado. Eu lembro de uma história que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a história de um homem que na realidade tinha uma vida muito distinta, chamado John Preston Kellon. Ele havia casado e quando a gente casa a gente pensa que vai ficar para o resto da vida com a pessoa, mas infelizmente em poucos anos a sua esposa, ela foi contaminada com tuberculose e ela veio a morrer. E anos, logo na sequência, anos próximos ali, a sua filha Emma também morreu com um problema respiratório. Esse homem tinha cinco filhos, resolveu casar com uma mulher chamada Anna Stanley e com essa mulher ele teve mais onze filhos, então você já pode fazer a conta, né? Onze mais cinco, dezesseis, mais a mulher, dezessete, mais ele, dezoito. Dezoito pessoas eram o número de componentes dessa família. Olha, John Preston Kellon, para manter toda essa família, ele tinha uma fábrica de vassouras e ele vivia fabricando vassouras e vendendo as vassouras. E ele se tornou um adventista do sétimo dia. E um dia, um dos pioneiros da igreja adventista, chamado Lof Bottle, um homem bem magro, que não tinha um corpo muito grande, não tinha uma fisionomia muito bela, e ela chegou visitá-lo, a esse homem chamado John Preston Kellon. E bateu a sua casa, porque os pioneiros da igreja tinham um sentimento muito grande de ter ali naquela localidade, na cidade de Beryl Creek, onde começou o movimento, um hospital. E ele, então, foi até a casa de John Preston Kellon. E ele estava com um livro, e nesse livro existia ali, então, nomes de pessoas que foram visitadas. E o objetivo era fundar um hospital. E ele estava, então, buscando recursos para fundar esse hospital. E quando ele contou todos os seus planos para John Preston Kellon, John Preston Kellon perguntou, tá, tudo bem, quanto você já arrecadou? E ele, de maneira muito envergonhada, disse, não consegui nenhum dólar ainda. Naquele momento, John Preston Kellon foi até ao momento que ele tinha ali, num local onde ele tinha dentro da sua casa, e ele pegou, então, 500 dólares. E entregou para aquele homem que era um dos pioneiros, Loughborough, da igreja. Com aqueles 500 dólares, ele foi, então, agora visitando outras pessoas, outras pessoas, até que ele conseguiu 11 mil dólares. E no dia 5 de setembro de 1866, eles começaram o primeiro hospital, ou uma clínica, que depois se tornou um hospital, com dois médicos, uma enfermeira e seis homens e mulheres que ajudavam ali, seis assistentes. E esse pequeno início foi tomando proporções enormes. Em 1872, eles resolveram enviar quatro jovens para o estado de New Jersey, para estudar medicina, porque eles precisavam de gente preparada. E dentre esses jovens, estava um dos filhos de John Preston Kellor. Lembra que ele tinha 11 filhos com a segunda esposa, cinco com a outra? E um desses filhos agora foi estudar medicina. E interessante que Tiago White, um outro pioneiro da igreja, ajudou em algum momento, com mil dólares, emprestando para esse menino, para que ele pudesse fazer uma especialização no estado de Nova York, para poder, então, voltar para Battle Creek e se tornar um grande médico, o que, de fato, aconteceu. E John Heaven Callum se tornou um grande médico. Eu não sei se você lembra desse sobrenome, talvez você já comeu sucrilhos Kellons, que foi uma das invenções desse homem. Ele inventou a pasta de amendoim e um monte de invenções. Além de médico, ele foi um grande inventor. E John Heaven Callum, ele se tornou um grande médico no mundo todo. Para você ter uma ideia, ele operou 165 pessoas em uma determinada ocasião, sem nenhum óbito. Sendo que, até então, o recorde era 116 operações sem nenhum óbito. Os médicos, entre si, eles diziam o seguinte, olha, é fácil você identificar uma operação de John Heaven Callum, porque o corte é pequeno e praticamente não fica cicatriz. E a fama dele se estendeu por todo o mundo. Só que tem um problema. O vírus do pecado começou a tomar proporções enormes no coração de John Heaven Callum. Ele era um homem muito talentoso, mas ele se deixou levar pela presunção e pelo orgulho. E ele agora começou a achar que poderia tomar decisões que não eram próprias dele. E a igreja e os líderes da igreja na época começaram a ficar preocupados. Mas foram conversando e ele foi, então, agora, tomando os seus devidos cuidados. E um dia, no dia 18 de fevereiro de 1902, Infelizmente, o hospital que eles haviam fundado em 1866, pega fogo. 18 de fevereiro de 1902. E agora, então, as pessoas ali, líderes da igreja, ficam preocupados como fazer agora, como recuperar tudo isso e tiveram uma ideia. John Heaven Callum pode escrever um livro. E aí, então, pediram para que ele escrevesse um livro que se intitulou O Templo Vivo. E ele começou a escrever esse livro, só que ele colocou ideias panteístas. Panteísmo tem a ver com a crença de que Deus está em todas as coisas. A totalidade da presença de Deus. Um Deus que não é pessoal, que está na natureza, em outras coisas. E ele começou a minar com aquelas ideias. Contrário ao que a Bíblia fala. E interessante que John Heaven Callum, agora, ele começa gradativamente a se distanciar de Deus, por causa do vírus do pecado. E a igreja tomou a decisão de que deveriam publicar vários livros. Só que o que aconteceu? Quando leram, perceberam de que esses livros não poderiam ser publicados na casa editora chamada Reviewing de Harrells. E aí, então, naquele momento, o presidente da igreja, o pastor Daniels, mandou que não imprimisse mais aqueles livros, porque eles perceberam que o professor Prescott, que havia feito a revisão, tinha percebido ideias panteístas contrárias à Bíblia. Só que John Heaven Callum percebeu, justamente, de que eles haviam feito isso, e o que fez? Mandou imediatamente que fosse até a casa editora e publicasse alguns livros. E naquela noite que começaram a publicar aqueles livros, contrários à vontade da liderança da igreja, também a casa editora pegou fogo no dia 30 de dezembro de 1902. Por que eu estou contando essa história? Porque quando uma pessoa se deixa levar pelo vírus do pecado, ela comete coisas que vão afrontar o nome de Deus. Esse homem se tornou tão orgulhoso, esse homem se tornou tão arrogante, que ele não conseguiu mais permanecer dentro dos moldes daquilo que a igreja pregava, de acordo com as escrituras. E, infelizmente, ele não teve um final feliz. Será que eu estou falando para alguém também que está deixando o vírus do pecado tomar conta da sua vida? Eu estou falando para alguém que, muitas vezes, se torna arrogante, crítico demais, fala mal dos outros. Eu quero dizer para você que, se você está infectado, existe uma saída. Olha o que diz o texto de Romanos, capítulo 7. Vamos ler? Abra a sua Bíblia aí. Romanos, capítulo 7. Esse texto aqui é tremendo, porque Paulo, ele fala dessa luta, dessa infecção. E olha o que ele diz aí, capítulo 7, verso 13 em diante. Diz assim, Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, e eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Verso 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. E veja a luta de Paulo agora. Verso 17. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, estar em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. E o texto continua. O apóstolo Paulo aqui fala dessa luta, desse vírus terrível, que toma conta do meu ser e do seu ser. Nós já nascemos infectados, mas nós precisamos da cura. E agora o apóstolo Paulo fala dessa luta, onde Deus está colocando aqui a vacina, tentando nos curar. E muitas vezes nós estamos impedindo Deus de que nos vacine, por não entender qual é o objetivo de Deus com a humanidade. Dá uma olhadinha agora na sua mão aí, tá bom? Dá uma olhadinha. Você vai ver aqui algumas marcas, algumas linhas. E essas linhas, esses desenhos, eles formam as digitais, correto? Eu tenho aqui na minha mão, normalmente as pessoas têm um M, nem todas, mas a grande maioria. No meu caso não é diferente. Mas existem digitais nos nossos dedos. Pra você ter uma ideia, essas digitais, elas são formadas no terceiro, quarto mês de gestação. Quando você estava no terceiro, quarto mês de gestação no útero da sua mãe, ali foram formadas essas digitais. O vírus do pecado, ele tem como objetivo destruir as digitais de Deus. Eu estou usando o exemplo das digitais pra você entender. Quando a gente vai a Gênesis capítulo 1, verso 26, diz lá que nós fomos criados e nós fomos feitos à imagem do nosso Deus. Obviamente que nós não somos como Deus, nós não somos Deus, mas fomos criados à imagem de Deus. E essa característica tem a ver com características do nosso caráter. O caráter é como se fosse a fisionomia moral de uma pessoa. Interessante que o vírus do pecado tem como propósito destruir essas digitais de Deus na tua vida e na minha vida. É como se as digitais de Deus fossem colocadas no nosso caráter, no nosso íntimo. Pra você entender quais são as digitais de Deus, você pode olhar pra Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Lá em Gálatas fala de amor, bondade, longa-naminidade, paciência, domínio próprio. Essas são as digitais de Deus, o fruto do Espírito. Mas quando o pecado, o vírus do pecado, toma conta da nossa vida e a gente não permite que Deus aplique a vacina, o que acontece? Nós vamos perdendo as digitais de Deus. Interessante, né? Que a gente vai perdendo. Parece que a gente tá tendo essa sensação agora de tanto lavar as mãos, né? Se você diz, alguém me disse, eu acho que eu vou perder as digitais de tanto lavar as mãos e tanto álcool gel. O pecado, ele tem o propósito de destruir as digitais de Deus. E quando Jesus veio a essa terra, ele vem com o propósito de restaurar as digitais. E interessante que Paulo, ele fala justamente dessa luta. Ele tá dizendo o seguinte, olha, eu aceitei a Cristo, Cristo é o meu Senhor, só que agora eu vivo numa luta, porque o vírus do pecado quer dominar e agora eu percebo que o Espírito Santo quer justamente vencer e tá criando anticorpos pra que esse vírus possa ser derrotado. Queridos, nós precisamos entender o plano original de Deus. Deus está nos chamando para uma nova vida. Eu lembro de uma vez uma jovem. Eu atendia numa igreja e estava atendendo e de repente essa jovem chegou junto com outros jovens. E ela me disse assim, pastor, risca o meu nome do livro da igreja. E eu levei um susto. Como assim? Alguém que era ali não tão envolvida, mas estava presente nos cultos, porque eu não quero mais seguir esse caminho. E eu disse, mas você tem dúvida? Não, não tenho dúvida nenhuma. Eu sei o que é certo e sei o que é errado. Eu escolho o errado. E eu confesso que fiquei muito chocado com aquela decisão. E tentei argumentar, argumentar, mas não teve jeito. Sabe que ser contaminado é uma coisa que nós não podemos escolher. Agora, permanecer contaminado e não aceitar a vacina e a cura e o tratamento, aí é uma questão de escolha. Eu estou falando para alguém que precisa permitir que Jesus aplique a vacina. Talvez você esteja aí pensando, mas pastor, eu fui longe demais, mas eu quero te dizer que Deus pode resolver o teu problema. Porque o vírus do pecado tem cura e a cura é o sangue de Jesus. E você precisa aceitar o sangue de Jesus, você precisa aceitar a intercessão de Jesus. Porque de repente você esteja pensando assim, mas eu fui longe demais, eu fiz coisas. E a Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, 1 João 1,9. Se nós nos arrependermos, conforme diz Atos 2,38. Deus pode nos tirar dessa situação de contaminação. Se nós somos infectados, queridos, existe saída sim. E nós precisamos entender qual é a saída. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo visitas, era pastor de igreja, e de repente o meu filho mais velho, o Richard, começou a ligar para mim. E eu vi na bina do celular que era ele, e eu não podia atender naquela hora. E aí então, demorei um pouco, e quando terminei a visita, ele continuou insistindo e eu liguei. E ele diz assim, pai, pai, pai. Era bem na época dos Jogos Pan-Americanos. Pai, pai, o Brasil ganhou a medalha de ouro. E eu disse, que Brasil, rapaz? E ele disse, ah, o Brasil futebol feminino ganhou a medalha de ouro. E ele estava numa empolgação. Era menino, criança. E eu lembro que logo em seguida eu cheguei em casa e fui ver lá como é que tinha sido o jogo. Fui olhar como é que tinha sido a reportagem ali, o que tinha acontecido. E uma coisa me chamou a atenção. Realmente, as jogadoras do Brasil ganharam a medalha de ouro no Pan-Americano. Mas elas estavam descontentes. E eu vi que as reportagens que elas fizeram, todas diziam da maneira rude ou da maneira displicente que se tratava com as jogadoras de futebol aqui no Brasil. Eu quero dizer para você que você pode até ganhar uma medalha nesse mundo. Mas você nunca vai ser feliz plenamente. Muitas vezes a gente fica feliz porque tem, quem sabe, um dinheiro a mais no banco, porque tem um diploma, porque tem um mestrado, um pós-doutorado, porque tem, quem sabe, muitos amigos ou tem uma posição social privilegiada. Mas eu quero dizer para você que por maior que seja a medalha nesse planeta, o vírus do pecado, ele não permite você ser feliz completamente. E Deus está dizendo, querido, querida, por favor, entrega a tua vida para mim. Entrega o teu coração para mim, porque eu tenho a vacina, eu tenho a cura para poder te libertar desse vírus terrível que é o pecado. Deus está nos chamando mais uma vez nessa manhã. Deus está nos dando uma oportunidade tremenda. Eu quando vejo Adão e Eva entregando completamente a sua vida e permitindo que o vírus do pecado contamine não só ele, mas toda a humanidade, eu confesso para vocês que me dá uma tristeza muito grande. Lá em Gênesis capítulo 2, 16 e 17 fala da ordem de Deus. Não toque no fruto. E no capítulo 3 a gente vê então a tristeza. E quando Deus agora se aproxima para visitar o casal, como era seu costume, eles não querem se encontrar com Deus pela vergonha, porque já tinham sido contaminados. Sabe, Deus quer fazer com que nós tenhamos proximidade. E o vírus do pecado, ele tem como objetivo nos afastar de Deus. Esse é o objetivo do vírus do pecado. E Deus está dizendo assim, eu gostaria de dar a cura. E eu gostaria de ser próximo. Aquilo que Adão e Eva perderam, aquele contato pessoal, diário, eu quero oferecer para você também. E Deus está dizendo o mesmo para você, querido amigo e amiga que está nos assistindo. Querido jovem, criança que está nos assistindo. Talvez você nunca viu uma mensagem da Bíblia, ou você que já está cansado de ouvir, mas não permite que Deus transforme o seu ser e deixa que o vírus do pecado esteja destruindo a tua vida. Por favor, aceite o apelo de Deus. Aceite a cura, aceite a vacina. Deus quer tratar o nosso coração. Paulo está falando disso. Ele diz assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu quero dizer para você que as dificuldades, elas existem, mas se nós permitimos Cristo nos ajudar, as vitórias serão gratificantes. Alguns dizem assim, mas eu não tenho tempo para Deus. E essa é a desculpa, é a confissão inconsciente de alguém que erra nas escolhas de suas prioridades. O que existe de mais importante para nós é colocar Deus em primeiro lugar. O vencedor, ele vai recuperar. Mesmo que o pecado, ele seja uma pedra no seu caminho, a gente precisa juntar essas pedras, formar degraus e subir rumo à vitória em nome de Jesus. É isso que ele está pedindo. Deus está aclamando para que nós realmente entendamos essa necessidade de não permitir que o vírus tome conta. Eu quero fazer menção aqui ao verso 24 do capítulo 7. Olha o que diz aí. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Queridos, a gente não tem certeza se Paulo estava falando sobre isso, mas existia um costume na época de Paulo de pegar um prisioneiro e de colocar um defunto, uma pessoa morta e amarrar esse corpo desse defunto nessa pessoa. Se Paulo está se referindo a isso ou não, não temos certeza, mas é possível que sim. E interessante que esse corpo, ele ia se decompondo. Você sabe que um corpo morto, ele vai apodrecendo. Agora imagina você, uma pessoa que foi presa e agora o corpo está amarrado ao seu corpo que está vivo. O corpo desse defunto começa a se decompor e ela não podia se libertar desse corpo. E o que acontece? Esse corpo começa também a decompor o corpo vivo daquele prisioneiro. Possivelmente Paulo esteja se referindo a essa situação. E assim é o pecado. E eu quero pegar essa ilustração para que você entenda. Se você continuar no pecado, você vai ser destruído, porque o vírus vai te destruir. Como esse corpo que está preso a um corpo vivo, que vai apodrecendo, é assim esse vírus. E Paulo se refere a isso, eu não aguento mais. Mas Paulo, ele, logo na sequência, ele fala no verso 25, Graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Graças a Deus, diga isso aí na sua casa, graças a Deus. Porque é graças a Jesus que eu e você podemos ser libertos do vírus do pecado. Esse vírus terrível, que não tem condição de vencer a força de Deus e a vacina que Deus quer aplicar em nós. Nós precisamos entender isso. Deus quer restaurar as digitais dele em nossa vida. Se você é uma pessoa muito brava, Deus quer te tornar manso. Se você é uma pessoa que não perdoa, Deus quer te ajudar a perdoar. Se você é uma pessoa que não tem domínio próprio, Deus quer te dar domínio próprio. E Deus vai vencer esse vírus. Na realidade, já venceu na cruz do Calvário. E Deus quer te dar a vitória. Só que você não pode tentar lutar por si mesmo. Existe o perigo do autorresgate. O que é o perigo do autorresgate? É você tentar, pelas suas próprias forças, vencer esse vírus. Não vai conseguir. O legalismo é isso. Você tenta, e vou fazer isso, e vou fazer aquilo. Não tem como. A salvação pelas obras não é o antídoto. Mas a salvação pela graça de Deus, em Cristo Jesus, através dos méritos de Jesus. Do nosso intercessor diante do juiz, que é o nosso Deus Pai. Nesse momento, é possível nós termos o antídoto para vencer esse vírus terrível. Que você possa entender isso nessa manhã, querido. Nós estamos começando essa série sobre o infectado, não é? Ou infectados. Deus está dizendo, eu estou aqui para te ajudar. Se Deus encheu a tua vida de muitas alegrias, e se, de repente, o mundo te deixou com obstáculos, pode ter certeza que Deus permitiu para te capacitar, para passar por cada um deles. Eu quero encerrar essa mensagem contando uma história de uma moça. Uma moça que um dia resolveu viver a vida independente de seus familiares e de seus pais. Ela vivia numa cidade do interior, e ela tinha um sonho de se tornar uma pessoa muito importante. E essa moça, ela resolveu sair de casa. Mas ela não contou nada para os seus pais. Principalmente para o seu pai, ela era muito ligada ao pai. E essa moça resolveu escrever um bilhete, colocou o bilhete em cima da mesa. E ela disse, mais ou menos assim, pai, mãe, estou indo embora. Eu não aguento mais essa vida do interior. Eu vou para a cidade grande. E eu vou ganhar a vida. E um dia eu vou voltar muito rica. E ainda vou dar muitas alegrias para vocês. Comprou a passagem, foi embora, pegou o pouco de roupa que tinha e foi para a cidade grande. Ela não sabia que a cidade grande não é uma coisa tão fácil assim. Quando ela chegou na cidade grande, ela percebeu as dificuldades. Ela não conseguiu emprego, ela não conseguiu recursos para se manter. E o pouco dinheiro que tinha durou alguns dias apenas. E de repente ela se viu sentada na tarjeta, no cordão da calçada. Não tinha o que comer, não tinha onde dormir e não tinha como voltar para casa. Essa jovem, ela foi abordada por alguém que infelizmente levou para o fundo do poço. Essa pessoa levou para uma vida totalmente desvirtuada. E ela experimentou o pior que a vida pode oferecer. Foi literalmente ao fundo do poço. E depois de mais de um ano vivendo essa vida terrível na cidade grande. Não tendo coragem de mandar um e-mail ou de fazer uma ligação para os seus pais. Ela tomou uma decisão. E ela então agora disse, não, eu preciso. Eu preciso me comunicar com os pais. Eu não aguento mais essa vida. Porque ela estava no fundo do poço. E ela mandou um e-mail para os seus pais. E ela disse assim para o pai. Pai, estou comprando a passagem para ir para a sua casa. Para a nossa cidade. E eu quero fazer um acordo com o senhor. Se o senhor me perdoa por tudo que eu fiz. Eu vou chegar tal horário na rodoviária da cidade. Esteja lá. Porque se o senhor me perdoa eu vou ver o senhor lá. E eu vou saber de que eu posso descer. Mas se o senhor não me perdoa, não esteja na rodoviária. Nesse horário. E ela propositalmente comprou a passagem para a cidade seguinte. Porque se caso o pai não estivesse, ela continuaria a viagem e depois retornaria. E assim foi. E o coração dela começou agora a palpitar com muito mais aceleração. E ela começou agora ao entrar no ônibus ficar ansiosa. E ela ficava então se perguntando. Será que meus pais vão me perdoar? Será que meu pai vai estar na rodoviária? Porque ela foi contaminada pelo vírus do pecado de tal maneira. Que ela se distanciou, se distanciou. E ela agora não tinha coragem de retornar. E é isso que acontece muitas vezes com a gente em relação a Deus. A gente vai tão longe que não tem coragem de buscar. E eu quero dizer para você que é nesse momento que você tem que buscar a Deus. Interessante que essa jovem agora não conseguia nem dormir. Muitos quilômetros de viagem. Quando chegou próximo da cidade, o coração dela disparou ainda mais. Daqui a pouco ela viu o pórtico da cidade. Com o nome da cidade. E ela começou a se perguntar. Será que meu pai vai estar na rodoviária? Será que ele vai me aceitar? Daqui a pouco o ônibus chega próximo da rodoviária. Entra na rodoviária. E ela rapidamente vai na janela para ver se os seus pais. O seu pai estava ali e ela não encontra ninguém. Olha para o outro lado. Não encontra ninguém. E ela já estava se consolando. Como se dizendo. Realmente, eles não me perdoaram. Mas resolveu olhar de novo. E quando ela olha de novo para a direita. Para sua surpresa. Lá estava seu pai. Mas ele não estava simplesmente esperando. O seu pai estava com um cartaz enorme. Onde ele havia escrito. Eu te perdoo minha filha. Sabe o que que essa história nos diz? Que Deus faz o mesmo com você. Deus te perdoa. Deus te ama. Deus quer te dar uma nova chance. Se você foi contaminado pelo vírus do pecado. Quero te dizer que Jesus está pronto para te dar a vacina. Para aplicar a vacina em você. Para que você seja liberto dessa infecção. Eu não sei qual é a tua história. Mas eu sei que Deus nos chamou. Toda a equipe aqui da Associação Central Surio Grandense. Para te dar um recado. Se arrependa enquanto há tempo. Eu quero chamar o trio. Adoro a trio agora. Eles vão cantar uma música. Enquanto eles cantam. Eu quero te dar a oportunidade. De aceitar o apelo de Deus. Porque Deus está dizendo. Hoje é a hora de você se arrepender. Eu estou falando para alguém que está longe da igreja. Que precisa voltar. Hoje é a hora de você se decidir. E é a hora de você se decidir pelo rebatismo. Por mais que agora não é possível fazer. Mas quando terminar a quarentena. Quem sabe hoje você pode ligar para o seu pastor. E dizer. Vou marcar agora o meu rebatismo. Eu estou falando para alguém que abandonou. Quem sabe a esposa. Os filhos. Hoje é a hora de você voltar. Hoje é a hora de você pedir perdão a Deus. Estou falando para alguém que está no mundo das drogas. Deus está dizendo. Hoje é a hora de você me procurar. Não espere ficar curado para procurar Jesus. Vá do jeito que você está. Do jeito que você está. Eu estou falando para um jovem que abandonou os caminhos de Deus. Que era desbravador. Que era aventureiro. E agora está no caminho distante de Deus. Volte para a igreja querido. Eu estou falando para alguém que nunca estudou a Bíblia. Está tendo a oportunidade nessa quarentena. De conhecer as verdades da Bíblia. Procure uma igreja adventista do sétimo dia próxima de você. Procure alguém. Ligue para alguém. Peça ajuda. Porque Deus está pronto para te ajudar. Enquanto o trio canta. Eu quero convidar você a levantar aí. Assim como fizemos sábado passado. Levantar em frente a televisão. Em frente o seu smartphone. Em frente aí o seu tablet. Em frente o seu computador. Mesmo que você esteja sozinho. Você não vai pagar mico não. Fica tranquilo. Porque os anjos relatores querem anotar nesse momento a tua decisão. E eu quero convidar você a ficar em pé. Porque Jesus está dizendo. Hoje se ouvirdes a minha voz. Não endureçais o vosso coração. Enquanto o trio canta. Eu vou estar orando por você. E depois eu quero fazer uma oração de entrega por você. E eu gostaria de pedir para que Deus realmente possa te dar a vacina. E você possa ser liberto dessa infecção terrível. Desse vírus terrível que é o pecado. Desse vírus terrível que é o pecado. Ainda mais perguntas para fazer. Não sei se alguém irá nos responder. Eles dizem que o tempo Pode curar qualquer ferida Cansei de esperar Mas numa frase tão antiga Já tantas vezes repetida Respostas encontrei Se entregar os meus caminhos ao Senhor Confiar nele E o mais ele fará É fácil de cantar Preciso aprender Posso viver feliz Talvez a vida nunca traga explicação Mas Deus em sua essência é amor Quando bater no coração Tão forte dor Lembro Deus tem uma grande obra em mim Precioso é o tempo Mais do que qualquer conquista Tem muito pra ensinar E essa verdade E essa verdade tão antiga Se for real em minha vida Vai devolver a paz Se entregar os meus caminhos ao Senhor Confiar nele E o mais ele fará É fácil de cantar Preciso aprender Preciso aprender E o mais ele fará É fácil de cantar Preciso aprender Preciso aprender Mas viver não é tão fácil Não é tão fácil Não é tão fácil Não é tão simples assim Eu quero convidar você Querido amigo Querido amigo Querida amiga A entender de que Deus vai te ajudar Você tá passando por essa luta Que Paulo passa O que eu quero fazer Eu não faço O que eu não quero fazer Eu faço Deus tá dizendo assim Eu tô aqui Eu tô aqui filho Eu tô aqui filha Eu tô usando esse canal do YouTube Pra chamar a tua atenção Pra que você estude a Bíblia Pra que você quando terminar a quarentena Vai à igreja Pra que você procure o seu pastor Pra que você peça um estudo bíblico Pra que você peça um batismo Existe um telefone aí Que você pode dizer Eu quero E você pode agora Nesse momento Não é Entrar em contato Com esses servos E servas de Deus Quem sabe um amigo adventista Um jovem da sua faculdade Alguém que pode ser essa ponte Pra te ajudar Você tá sofrendo Liga aí Liga Peça ajuda Se você quer estudar mais Conhecer mais da Bíblia Por favor Busque ajuda Se você quer tomar uma decisão Ao lado de Jesus Liga pra esse telefone Se você quer realmente Ter uma nova vida em Cristo Jesus Procura A solução Não deixa O vírus do pecado Tomar conta Do teu ser E você pode estar pensando assim Mas pastor Eu já disse isso Fui longe demais Não foi Deus pode te buscar Onde você estiver Nesse momento Eu quero orar por você E quero pedir Pra que Deus te dê força Te dê coragem Pra que você possa ser realmente Transformado E possa dizer como Paulo Graças a Deus Por Cristo Jesus O teu salvador O meu salvador Vamos orar Querido bom pai Nesse instante Nós queremos agradecer Agradecer porque Apesar Do vírus do pecado Nós temos A vacina Que é a pessoa De Jesus Cristo Obrigado Obrigado Porque nós temos Esperança Obrigado Porque nós temos A Bíblia Obrigado Porque nós temos Os meios de comunicação Que nesse momento Permitem que a gente Possa buscar A tua vontade Buscar a tua palavra Abençoa essa pessoa Que está aí Precisando tomar uma decisão Abençoa essa pessoa Que achou Que foi longe demais Estenda o braço Estenda a mão Pra ela Querido pai Nesse momento Abençoa essa mãe Que está chorando Porque o filho se distanciou Abençoa Essa esposa Que está chorando Porque o marido Abandonou Abençoa Quem sabe Esse filho Que está chorando Porque perdeu o pai Abençoa Esse chefe de família Que perdeu o emprego Por favor Pai Toca a nossa vida Mas ajude Que nós possamos Fazer a nossa parte Que é entregar 100% Do nosso ser Pra ti Como disse A música E o salmista Entregarmos A nossa vida Entregarmos Tudo que somos Entregar o nosso caminho Pra que o senhor Possa fazer O que precisa ser feito Fica conosco pai A tarde Nós estaremos aqui Novamente Falando das tuas Verdades Que o senhor Possa fazer Com que possamos Estar juntos Novamente Em nome de Jesus Que oramos Amém Amém Muito bem Você assistiu A primeira mensagem Dessa série de temas Se infectados Então Não Não deixe E não Fique de fora Do próximo Sábado Dessa mensagem Nós temos Alguns recados Bem importantes Para dar para vocês Mais uma vez Nós queremos Colocar na tela Um número Que é muito Importante Para nós E para aqueles Que querem Estudar a Bíblia Eu quero Estudar a Bíblia Eu quero Conhecer a igreja Adventista Eu quero Ter mais Informações Sobre o batismo Mande uma mensagem Para esse número Que está aparecendo Na sua tela Nós temos Já uma equipe Que está trabalhando Já temos Mais de 50 pessoas Que já aceitaram Para estudar a Bíblia Para serem batizadas Nesse meio Então é muito importante Para que a gente Possa ter contato Com você Passar todas as informações Da igreja mais próxima De você E também De um pastor Mais próximo Um grande abraço Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe